A polícia apresentou várias pessoas suspeitas de ligação com o tráfico de drogas na comunidade do Borel, em Ribeirão das Neves. O crime era praticado havia pelo menos seis anos. A maioria dos presos é da mesma família, conhecida por um nome bem curioso. Era tanta gente que a delegacia ficou cheia. Das 16 pessoas detidas, 10 têm parentesco e são conhecidas em Ribeirão das Neves como Família Metralha. Entre os envolvidos, um rapaz com tornozeleira eletrônica e outros dois com tatuagem de palhaço, que no meio da bandidagem significa que são assassinos de policiais. Cássio Danilo Neves, de 27 anos, era um dos cabeças do esquema. Ele, que já cumpre pena por porte ilegal de armas, foi irônico ao negar envolvimento nas ações da quadrilha. Falar até papagaio fala, né? Você então está se eximindo, você está preso por quê? Eu? Estou preso no porte, inocente ainda. Tomei fontinho na cara ainda. Minha cadeia falta só dois anos para acabar, eu já estou pagando três de ponta. Daqui três meses eu estou na rua de novo, sacudindo o bagulhão, daqui a naipes. Seis dos presos forneciam a droga para a família distribuir em aglomerados da região e até dentro de penitenciárias. Durante as investigações, a Polícia Civil prendeu em flagrante, em julho deste ano, Tiago Brandão, de 25 anos. O rapaz foi usado como mula por um dos fornecedores de droga. Ele foi detido em um ônibus quando voltava de São Paulo, com três quilos de cocaína pura na bagagem. Como pagamento, Tiago recebeu um quilo de maconha. Não recebi maconha em uma não, fui pego só com a droga. A droga pegou comigo, diz pegou comigo, é minha, mas não era. A droga é do lacraia, eu faleci do lacraia. A família Metralha e os seis fornecedores vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Podem pegar de 5 a 15 anos de punição. As investigações apontaram que o grupo pode ter mais integrantes. Tem algumas pessoas ainda foragidas, que nós estamos em busca de localizá-las. E já tem outras investigações contra as ramificações da quadrilha. E já tem outras investigações contra as ramificações.